Olá, educandas e educandos da EJA do Ciclo 1. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero de coração que estejam todos e todas muito bem e se cuidando, né? E fiquem atentos ao cronograma das vacinas. Quem já puder tomar a vacina, não deixe para depois. Corre lá e se vacine. No último programa, nós falamos sobre sentimentos e emoções. Quem se lembra? E aí, vocês fizeram a relação das formas geométricas com os sentimentos? Deu para compartilhar com a gente? Gente, eu estou sempre muito curiosa para saber o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram em relação ao nosso programa. Lembrem-se, se não der para compartilhar nas redes sociais, vocês podem pedir para a professora, para o professor de vocês enviar para a gente. Tá bom? E aí, vamos para o encontro de hoje? Vamos falar sobre o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre um sentimento específico, mas é um sentimento que ninguém quer ter. O que vocês acham que pode ser? Que sentimento será que é esse que ninguém gosta, né? Que ninguém quer sentir? É um medo. E aí, quem tem medo? Dizem que ele, esse sentimento, nos impede muitas vezes de fazer o que a gente realmente quer. Ou será também que ele serve de alerta para alguns perigos? O que vocês acham? Quando a gente fala em medo, as imagens que pensamos e as imagens que vêm na nossa cabeça não são as mais legais, não é verdade? É. Mas, então, vamos conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto aí para a gente esclarecer algumas coisas. O que acontece quando a gente sente medo? Geralmente, o nosso corpo, ele reage de alguma forma, ele fica alerta, o coração dispara, dá aquela adrenalina, como a gente costuma dizer, né? E nos protegemos, seja confrontando a situação ou até mesmo, sei lá, fugindo, né? Saindo correndo. Então, quando a gente está em perigo, né? Quando a gente fala de um perigo iminente, por exemplo, uma situação de violência, o medo que percebemos do risco que a gente está correndo, acaba nos promovendo a defesa. Acaba fazendo um que a gente se defenda. Mas, e aquele medo que trava a gente, que não deixa a gente fazer alguma coisa? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos ver se vocês concordam. Falar em público, quantas vezes, sei lá, a professora ou a professora pediu para vocês apresentarem a atividade de vocês e vocês travaram, não conseguiram? Sei lá, por vergonha, né? Dá aquele frio na barriga, dor, né? De barriga. E pode até acontecer de vocês nem conseguirem ir para a aula. A gente fica com medo, né? Porque pensa, sei lá, a gente pensa que a gente não vai conseguir, a gente tem medo do que os colegas e as colegas irão dizer. Enfim, mil coisas que a gente pensa e muitas vezes não é nem aquilo que a gente está pensando, né? O medo que a gente cria. Vocês percebem como que o medo pode prejudicar a gente? Às vezes, sei lá, um outro exemplo, numa entrevista de emprego, perder a vaga porque não conseguiu se comunicar bem, porque ficou com vergonha, ficou com medo, né? Inseguro por alguma coisa. Por isso, a gente precisa estar sempre atento aí, atento, afinal, o medo não pode controlar a gente, né? Pensa nisso daí, que isso daí é bem importante. Então tá, mas e aí, quando o medo é doença? Viram, né? Uma doença. Vocês já pensaram nisso? É mais comum do que a gente imagina as pessoas terem fobias, ou seja, um medo exagerado de alguma coisa, como, por exemplo, medo de altura, medo de animais peçonhentos, medo de multidão, sabe? Muita gente, medo de lugares fechados, entre outros exemplos, né? O problema é quando esse medo começa a comprometer a relação dessa pessoa com o mundo que cerca ele. Daí, se faz necessário um profissional especializado, né? Além das fobias, há outras doenças que têm uma reação exagerada de alerta, como característica predominante. São elas o transtorno do pânico, o transtorno de estresse, os traumáticos, anorexia, bulimia e outros transtornos em que o medo tá ligado a mudanças do corpo. Em uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, por exemplo, a pessoa pode apresentar sintomas como falta de ar, o coração fica acelerado, fica suando, né? Suor, o que marca a roupa, a boca seca, as pessoas tremem, sente tontura, um mal-estar geral, acompanhado pela sensação de que algo terrível pode acontecer. Mas existem tratamentos e na maioria das vezes não é pra tanto, né? É o nosso ver, mas pra quem sente é real e é constrangedor. A gente precisa sempre respeitar, né? Quando alguém fala isso, porque isso é sim uma doença, pode chegar a ser uma doença. Eu vou ilustrar esse assunto com a leveza de um trecho de um poema do Braulio Bessa que ele fala sobre medo, tá? E então, vamos lá. Ele começa assim. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. E que o medo da vida não lhe impeça de viver. Mais adiante, ele diz assim. Use sempre a coragem pra se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que o seu próprio medo tenha medo de você. E aí, gostaram do poema? Hum, eu amei. Ele nos diz que o medo também é bom. E que o contrário do medo é a coragem e a superação. Quando conseguimos enfrentá-lo, subimos mais um degrau pra chegar aos nossos sonhos e às nossas realizações. Se vocês quiserem ler na íntegra, ou seja, o poema todo, vocês podem encontrar no endereço que tá aparecendo aí na tela de vocês. E agora eu queria saber um pouquinho de vocês. Vocês acham que os medos de ontem são os mesmos medos de hoje? Ou seja, que vocês sentiam antes, vocês sentem agora? Na história da humanidade, o medo sempre existiu. Ele pode ter mudado em relação ao tempo e aos lugares, sei lá, conforme as ameaças. Durante muito tempo, o medo aparecia com os perigos da natureza. Colheitas não produtivas, epidemias, terremotos, incêndios, maremotos e etc. Mas com o passar do tempo, o medo da guerra ficou em um patamar mais alto. A partir, por exemplo, da invenção das armas. A gente pode acompanhar esse medo crescente e as suas mudanças até chegar nos atos terroristas e nas guerras. Mas aí o tempo passou, né? Alguns medos, eles vão sendo superados. Porém, alguns permanecem e outros novos vêm surgindo. Será que há 20, 30 anos atrás, o que vocês acham? Tínhamos os mesmos medos de hoje? O que vocês acham? Por exemplo, em relação à segurança, nós temos medo da violência, né? As casas não eram tão protegidas com essas grades altas. E a gente vê até hoje, hoje em dia, aquelas cercas de arame farpado, cercas elétricas em muitas casas, não é verdade? Se alguém tentar, por exemplo, te parar na rua pra te fazer uma pergunta qualquer, né? Te perguntar alguma coisa. Às vezes a gente, né? A pessoa, assim, tá realmente precisando de ajuda, mas às vezes a gente acelera o passo, a gente reage com medo, né? A gente não sabe. A gente tem uma constante medo da falta de trabalho, por exemplo, né? Do desemprego, da falta do sustento pras nossas famílias. Que até agravou muito agora com a pandemia, né? Nesse momento a gente não tem muita previsão de quando realmente tudo isso vai acabar. Então causa aquele medo na gente, não é? Nós temos medo da falta de pesquisa em pleno século XXI. Enfrentamos a dúvida pela ciência, que já faz tantas descobertas e já ajudou tanto a humanidade. E tem gente que ainda acha que a ciência está contra nós. Chato. Isso é, na verdade, bem chato mesmo. Medos absurdos são divulgados e se espalham pela população. Lembram agora, o que está acontecendo agora? Vocês estão lembrando aí do medo da vacina? Essa história de que nós iríamos virar jacaré? Quantos e quantos já não tomaram a vacina aí? Ninguém no mundo todo aí, ninguém virou jacaré, não é verdade? É um perigo real. Nós enfrentamos todos os dias, por não termos médicos suficientes para a população. Esse é um medo real. O nosso sistema de saúde público, o nosso SUS, precisa ser valorizado, precisa ter investimento. Não é possível mais as pessoas morrerem em corredores de hospitais pelo país por falta de vagas. Isso dá medo também, né? Vocês não acham? A gente não pode aceitar falta de oxigênio para a população, remédios básicos. A gente não pode viver com esse medo. Pensem nisso, reflitam, ampliem essa conversa com educadores e educadoras, os colegas e as colegas de vocês. E por falar em SUS, vou mostrar um vídeo para vocês agora, para complementar, que vai falar sobre esse assunto. Vamos acompanhar o vídeo? Oi, gente! Bem-vindos ao Simples. Esse é o nosso primeiro vídeo e hoje a gente vai falar sobre o SUS. Vamos nessa? Bom, gente, quando eu e o Ian, a gente pensou em começar o canal, a gente nunca imaginou que o nosso primeiro vídeo seria sobre o SUS, né? Que teria o tema de saúde. Mas, por causa de todos esses acontecimentos, a gente achou que seria super necessário começar com esse tema. Então, assim, o SUS, ele é um direito nosso, né? Como cidadão, segundo a nossa Constituição, a gente tem direito ao acesso à saúde pública e a gente precisa defender ele, né? Ele foi criado em 1988, junto com a Constituição, tanto que em 2018 ele completou 30 anos, né? E se a gente for pensar, a gente está aqui no Brasil, né? Um país de dimensão territorial continental, que tem a sexta maior população do mundo. Então, assim, a gente sabe de todos os problemas que o SUS enfrenta, mas ele é nosso e a gente precisa defender ele. Então, assim, mesmo a gente sabendo que o SUS passa por todos esses problemas precários todos os dias, a gente trouxe aqui 10 importantes informações para compartilhar com vocês sobre o SUS. Então, assim, sempre que a gente pensa em SUS, a gente pensa em hospital, em postos de saúde, mas, na verdade, o SUS é muito mais do que isso. Então, a gente trouxe aqui as principais coisas que o SUS faz pela vida do brasileiro. E a gente tirou essas informações de matérias, de podcasts, que a gente vai deixar tudo na descrição do nosso vídeo no YouTube, os links ali. Então, se vocês quiserem se aprofundar e saber mais sobre o assunto, acessa lá e, enfim, leia, ouça, veja os vídeos que a gente deixou também, porque são coisas muito importantes que todo mundo deve saber. Desde quando o SUS foi implementado, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então, essa média aumentou aí em 30 anos, mais ou menos, cerca de 5 a 6 anos. Ou seja, se antigamente a média de expectativa de vida do brasileiro era de 70 anos, hoje ela subiu para cerca de 76 anos. A taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu 75% entre 1990 e 2012. Se em 1990 haviam 52 mortes de crianças a cada mil nascidos vivos, em 2012 essa taxa caiu para 13 mortes a cada mil nascidos vivos. O SUS possui o maior programa de vacinação do mundo. Anualmente são distribuídos cerca de 300 milhões de unidades de imunobiológicos que servem para combater mais de 19 doenças. Bom, para quem não sabe, imunobiológicos não dizem respeito só a vacinas. Mas também, por exemplo, se você for picado por uma cobra, eles utilizam o imunobiológico para se salvar. Ou então também servem para tratamento de algumas doenças autoimunes, como a psoríase, por exemplo. O SUS possui o maior programa de transplantes de órgãos do mundo. São feitas mais de 8 mil cirurgias por ano. E os pacientes possuem assistência integral, que inclui exames pré-operatórios, a operação, acompanhamento e medicamentos pós-transplantes também. O programa distribui cerca de 400 milhões de unidades de antirretrovirais por ano. Para quem não sabe, antirretrovirais são medicamentos que auxiliam o sistema imunológico da pessoa, não permitem que o HIV enfraqueça o sistema imunológico. O sistema também dá assistência integral para renais crônicos, pessoas com câncer, pessoas com tuberculose e com ranceníase também. Vamos supor que alguém que você conheça vai se submeter a uma cirurgia estética, por exemplo. Se durante esse processo essa pessoa, por acaso, precisar de sangue, só há segurança de que esse sangue realmente é saudável por causa do controle do hemorrede do SUS. Antigamente, muitas pessoas contraíam HIV, hepatite, por meio de transfusões de sangue, e isso diminuiu consideravelmente por causa desse controle do hemorrede. Atendimento a dois terços de brasileiros, de casa em casa, por meio do programa Saúde da Família, que é a maior iniciativa do mundo em atenção primária. O inglês Thomas Hone, que é pesquisador em Londres e estuda sistemas de saúde universais, fala que o Brasil é referência para qualquer país que queira aprender um pouquinho sobre atenção primária. E estudos também apontam que o Saúde da Família trouxe muito impacto para a redução de mortalidade infantil, doenças cardiovasculares e doenças infecciosas também. As UPAs foram uma iniciativa do governo Lula e foram criadas em 2003. Elas funcionam 7 dias na semana, 24 horas por dia. Enfim, elas ajudam a diminuir as filas dos prontos-socorros dos hospitais. Elas contam com uma estrutura simplificada que possui raio-x, eletrocardiografia, laboratórios de exames, pediatria e leitos de observação. Em 97% dos casos, nas cidades que tem a UPA, os casos são solucionados ali mesmo. Aí eles param para ver se vai precisar encaminhar para o hospital ou se pode ficar em observação também 24 horas na própria unidade. O Salmo 92 é o serviço de atendimento de urgência, que tem como objetivo chegar à vítima o mais rápido possível assim que ocorreu alguma situação de urgência ou emergência. É um serviço pré-hospitalar que visa conectar a vítima aos recursos que ela necessita naquele momento. Então, já sabe, se você tem algum problema, alguma situação de urgência, e na sua cidade tem os serviços do SAMU, é só ligar o Salmo 92, que é um serviço gratuito e 24 horas. Temos a famosa Anvisa, que é sigla para Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O SUS dispõe o instrumento, que é o Serviço de Vigilância Sanitária, que tem como missão proteger os consumidores de produtos e serviços que são ligados à saúde. Bom, e que serviços e produtos são esses? Eu estou aqui com uma colinha que eu vou ler, porque é muita coisa. Agrotóxicos, alimentos, medicamentos, produtos de limpeza, cosméticos e produtos e serviços de saúde, todos eles são regulados pela Anvisa. E a Anvisa também é quem implementa as políticas de vigilância sanitária. Bom, essas foram as informações que a gente juntou para vocês. E antes de acabar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho, e eu acho que é muito necessário, sobre a emenda constitucional do teto de gastos. O que ela é? Bom, ela era um projeto lá em 2016, que também foi conhecido como o PEC do Fim do Mundo, ou o PEC da Morte, que hoje já é aprovada, foi aprovada em 2016 e entrou em vigor em 2017. E é uma emenda constitucional, tem como objetivo congelar os investimentos da saúde e também da educação pelo tempo de 20 anos. Então, por 20 anos, desde 2017, os investimentos à saúde e à educação estão congelados. Estudos apontam que só em 2019 o SUS deixou de ganhar, com essa brincadeira aí, é uma brincadeira de muito mau gosto, deixou de ganhar 9 bilhões de reais, cerca de 9 bilhões de reais. E nesses três anos, desde quando ela foi aprovada, ela deixou de receber um investimento de 20 bilhões de reais. Então, a gente pensa, assim, que nesse momento que a gente está hoje, qual diferença esse dinheiro faria na saúde pública? Bom, espero que você tenha gostado, deixa a sua curtida aí, comenta também, se vocês tiverem mais coisa para falar sobre o SUS, deixa aí nos comentários, se inscreva lá no canal no YouTube, siga a gente no Instagram também, e compartilha, gente, porque a gente sabe que esse tipo de informação tem que chegar ao máximo de pessoas possível, e essa missão aí é nossa, então eu conto com vocês, viu? Tchauzinho! Viram como é importante a gente ter o sistema de saúde público gratuito? Não é verdade? Bem legal esse vídeo. Se não tivéssemos ou se ele fosse privatizado, como que a gente faria? Imaginem a insegurança e o medo que causaria na população. Por isso, fiquem bem atentos e bem atentas, tá? Existem coisas muito sérias que a gente precisa ter medo. E para isso, a gente tem sempre que estar refletindo sobre tudo que acontece na nossa vida e no nosso país, principalmente. Vamos para a nossa proposta de atividade de hoje? Bom, a proposta de hoje está um pouquinho diferente. Ela está no formulário do Google Forms. Não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas tem algumas questões lá sobre medos da infância e medos da fase adulta. Para que vocês possam trazer aí para a gente, para que vocês possam identificar os medos que fizeram e que fazem parte do seu dia a dia, que fazem parte aí da sua vida. e para que vocês possam pensar em formas de superar esses medos, tá? É só entrar lá na página do Saberes em Casa, clicar no link e vai abrir o formulário lá para que vocês possam preencher ele, para a gente saber as respostas de vocês. Bom, não se esqueçam de entrar lá na página do Saberes em Casa. Vocês vão ver um link lá específico da Eja Ciclo 1. Combinado? Bom, obrigada pelo encontro de hoje. A gente se encontra no próximo programa. Não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau.